Imundão que desafia quem faz peso nele, testa a fé dos que vacilam no banquete dos prazeres oposição nos radim, o mal induz, tipo Judas, bota a indústria, ira na rota de Jesus de bala clava, ciclope na mão, tremula, vida no crime é um tanto quanto violenta e após o primeiro disparo, a corda arrebenta, pois algema aprisiona quando o juiz condena, enquanto isso não acontece o pivete sai pra rua, onze da matina, noite passada, duas da madruga, cometeu chacina arrisca a própria vida, com poder de fogo, se não for Deus, pra livrar do laço, o capote é certo e nessa vida fácil, difícil é viver nela, quando não é sete palmos, cadeira mesmo que você não acredite, o tempo passa disso, não duvide, nunca lembre cê ganha a moral depois só pega reserva no tiro, e mundo é um louco onde a inversão de valores tomou conta, mas no meu coração ainda vive a esperança e se é pra viver a mudança e quando tudo for pedra, quando não existe o amor, onde houver a guerra, atira primeiro eu tô pedra, e a vida não tiver valor, abaixe suas armas e atire a primeira flor, só pedra, quando não existe o amor, onde houver a guerra, atire a primeira flor só pedra, e a vida não tiver valor, abaixe suas armas e atire a primeira flor o amor que é sanguessuga, cheio de covardia, todo dia acusa, tira sua energia não é máfia e acusa, mas cobra reveria, portando raia bus e os veneno que inebria e os pivete na quina, com os kit todo full, camufla na neblina e a polícia dá o zoom requinte pra quem sonha, fugir das suas mazelas, aposta na coronha, traça suas estratégias a quem atire pedras e nelas o desamor, atitude severa revela o que se pensou e aquele que foi atingido, segue tranquilo e bem singelo, e a cada pedra atirada vai construindo seu nove castelo, com fé no redentor, confiança e perseverança, não haverá o reino de Deus quem não for como a criança, herança conquistada com sangue, suor e dor quando tudo for pedras, atire a primeira flor e quando tudo for pedra, quando não existiu amor onde houver a guerra, atire a primeira flor quando tudo for pedra, e a vida não tiver valor abaixe suas almas e atirem a primeira flor é isso aí, meu irmão, atirar a primeira flor é um gesto de paz, né mano a gente tá vivendo uma situação atual no Brasil e no mundo que requer que nós venhamos ter mais empatia com o próximo